Há uma festa aqui em Agrabá e esta festa é pra mim Eu hoje vou realizar meu grande sonho com jasmin Há uma festa aqui em Agrabá e eu digo até que enfim Pois depois de tanto esperar eu vou responder que sim Família eu nunca tive de verdade Eu nunca em minha vida tive alguém que me desse mais que amizade Ei, quanta peguice e quanta nhanhanhanhan Há uma festa aqui em Agrabá que já está pra começar E eu vou ter que te vestir Vamos lá, você vai casar Enfim vão ser casados Enfim vão ser casados Mais de mil presentes É o nosso casamento É o nosso casamento É o nosso casamento É o nosso casamento Obrigado.